Fala rapaziada beleza, ouve que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui de novo com a série de Naruto Shippuden E meu, eu espero muito que vocês estejam curtindo a série, beleza? E se vocês querem que a série continue, meu, deixa o seu like Porque esse vídeo que tiver muito like, mas muito like mesmo Eu vou liberar o modpack pra vocês jogarem junto comigo aqui, galerinha Mas meu, tem que ter bastante like mesmo, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, galerinha Pra gente ter muito like aqui nesse vídeo, demorou, galerinha? Então é isso aí, meu, vou contar com vocês aí embaixo, demorou? E bom, vamos lá, né, no último episódio a gente começou a nossa saga, digamos assim, né E agora, mano, estamos aqui na nossa story, story mode Vamos clicar aqui com o botão direito, episódio 1, completo, beleza, eu ganhei 5 de XP, demorou Porque eu consegui fazer o Kageboji no Jutsu, tudo mais, né Tá, se eu apertar de novo, eu começo a saga 2? Ah, story episódio 2 Shuriken Jutsu Pratique Iruka Ratic, vamos praticar o Jutsu de Shuriken, tá ligado? Todo mundo pega Shurikens Agora aprendam como usar isso, tá Deixa eu ver You don't have Shuriken Jutsu Precisa de 5 Ah, entendi, entendi Hum, Shuriken Jutsu Tá, tudo bem Então se a gente vir aqui, ó Aqui, ó Em Shuriken Jutsu, ó 1, 2, 3, 4, 5 A gente já consegue fazer? Vamos ver Ah, já consegui jogar minhas Shurikens Uhul Ah lá É... Good, sim O Sasuke é um excelente aluno, tá ligado? Aí as garotas ficaram loucas pelo Sasuke, tá ligado? Aí o Naruto É... O que tem de legal nisso, tá ligado? Aí o... O Naruto O Naruto falou comigo You are me on this on the right With me on the right Hum, eu não entendi o que significa Mano, eu sei um pouquinho de inglês Mas eu não sou fluente não, tá galerinha? Eu sei, tipo, bem o básico Que eu já fiz inglês, tá ligado? Aí o Iruka Ok, crianças Hum... Isso é só por hoje, tá ligado? Vejo vocês amanhã, tá ligado? Hum... Ah... Eu começo a fazer o Amiguin... Caramba Ah... Ah, então o Naruto Ele meio que me desafiou, tá ligado? E aí não teve tempo Digamos assim Na aula Ele falou Ah, eu cuido de você amanhã Eu cuido de você depois, tá ligado? Caramba O Naruto tá me desafiando, velho Eu acho que ele tá bravo Porque as garotas lá Ficaram muito interessantes Do Sasuke e tudo mais Ai, meu Deus do céu Mano, sério É muito da hora Essa historinha, velho Tá, vamos começar aqui de novo Episódio 2 É... Eu ganhei 10 de respeito, tá ligado? Agora eu tô level 28 Beleza E agora vamos pra saga 3 já, mano Que da hora Que da hora Que da hora, sério Vamos lá clicar de novo Ah... Exame Guilin Oh, yeah Ah... Hoje é um dia bem especial Agora a gente vai participar dos exames Dos exames Guilin, tá ligado? O Naruto Alright Ah, é o primeiro passo Pra ele se tornar Hokage, tá ligado? Aí o Kiba Você, Hokage Ah... Se alguém vai se tornar Hokage Vai ser ele, tá ligado? E aí o... A Hinata Fala pro Naruto Pra... Pro Naruto acreditar nele mesmo, tá ligado? Ah... Tá Agora vamos lá Vamos ver o que o Iroga falou Ah... Parem com isso, mais ou menos Vamos começar na hora You are the forms Good luck We are the forms Que que é isso? Ah... Guilin paper Será que eu tenho que meio que Achar os outros caras Pra me tornar? Deixa eu clicar nisso daqui Start of the guilin exam Read the discussion for the info Eu tenho alguma coisa demais aqui? Alguma descrição? Alguma coisa? Não Deixa eu... Eita Tá You have don't complete the exam Eu não completei ainda o exame? Tá Tudo bem E como que eu completo o exame? Tá Eu não faço ideia como que eu completo esse exame Deixa eu ler de novo Ah... Ah... Here are the forms Good luck Como assim? Aqui está As formas? Boa sorte Ah... Tem como eu clicar aqui pra ler isso daqui? Eu não tô conseguindo, velho Ai, mas que droga Ai, que droga Eu tô ficando... Eu tô ficando irritado Eu tô ficando irritado You don't have complete... Ah, mano Eu não completei ainda Que droga Será que eu tenho que derrotar alguém? Alguma coisa do tipo, mano Porque eu não tô conseguindo fazer nada, velho Será que tem alguém aqui perto? Alguém que tá participando dos exames, tipo, tune-ins comigo? Alguma coisa do tipo? Será? Tá Eu vou dar uma andada, né, mano Tipo Aqui não vai ter nada, eu acho, meu Eu acho que não vai ter nada mesmo Porque, velho Não é possível Alguma coisa eu tenho que fazer, mano Alguma coisa eu tenho que achar Porque, velho, ó Eu ganhei esse papel Esse papel não tá fazendo nada, tá ligado? Deixa eu ver Ah... 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 Entendi Olha lá Prova sua força Me... Ah... Eu preciso de um olho de aranha Ah... Então eu vou precisar de um olho de aranha Hum... Tá bom, velho Entendi, entendi Então vamos lá pegar esse olho de aranha Então, velho Vamos lá Achamos o esqueleto aqui Vamos lá Vamos lá Na picareta mesmo, mano Na picareta mesmo Porque espada... Opa, ossinho Achamos Conseguimos Beleza, e agora? Tá, agora? Tá, agora já achei E agora? Ô, curva Você passou na primeira parte do exame tuning Beleza Agora temos a segunda parte do exame tuning Ai, meu Deus Vamos ver qual que é a segunda parte Ah... Prova A sua agilidade Ancelote Nossa Nossa, eu vou ter que achar um Ancelote, velho, um gato, e clicar com o botão direito nele, meu Deus do céu Mas nunca que eu vou achar um gato aqui, velho, nossa Mas nunca mesmo, velho, tipo, já era, ferrou E tem um Sasuke aqui, tem um pequeno Celoto Reverso ali Ai, meu Deus do céu, viu, nunca que eu vou encontrar, velho, nunca que eu vou encontrar um Ocelote, velho Caraca, meu, e agora, o que eu faço? Nossa, pra achar uma Jungle vai ser impossível, velho Tipo, quando eu falo impossível, é impossível mesmo Nossa, será que eles só spawnam na Jungle o Ocelote? Agora eu não faço ideia, velho Ai, meu Deus do céu Podia ser um pouquinho mais fácil, né? Podia ser um pouquinho mais fácil Tá, tudo bem, né? Tudo bem, a gente vai procurar esse Ancelote Ai, misericórdia amado Bom, galerinha, eu só queria falar pra vocês que não vai ter como eu achar uma Jungle Por quê? Bom, eu acabei de descobrir que o mapa que eu estou jogando É um mapa, tipo assim, é um mapa temático E ele é um mapa pronto, tá ligado? Então, ó, se eu for lá pra baixo vai ter tudo, tudo plano, velho E eu não vou conseguir encontrar uma Jungle pra encontrar um Ocelote, velho Então, velho, eu não sei se vocês vão ficar bravo ou não Se vocês ficarem bravos, eu meio que começo em um mapa do zero, tá ligado? Se não, se vocês deixarem, eu, sei lá, eu continuo nesse mapa aqui, tá ligado? Só que, meu, vai depender de vocês Se vocês comentarem, ah, Wolf, eu não ligo Não pode continuar nesse mapa Se não, ah, Wolf, começa do zero em outro mapa, tá ligado? Que aí eu vou começar novamente Porque, meu, não tem, velho Se eu não vai ter Jungle, porque não tem, velho Não tem É um mapa reto Tudo isso daqui, cada bloquinho foi feito na mão, velho Sério, é um mapa temático de Naruto, tá ligado? Então, mano, eu peguei um ovinho aqui, velho No Game Mode Tô sendo sincero com vocês Foi no Game Mode isso daqui, velho Porque não tem Jungle Eu tô sendo sincero com vocês, tá ligado? Então, eu vou fazer a missão Se vocês ficarem bravos Eu começo em um mapa totalmente do zero, tá ligado? Se não, eu continuo aqui normalmente Demorou, galerinha? Então, vamos lá Vamos pôr ele aqui Aqui, moçada Ai, volta aqui 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 Volta aqui, gatinho Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Mano, não é com esse botão É com outro? Meu Deus Volta 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 gato Volta gato Cadê o gato? Volta gato 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 Ai, pronto 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 Consegui Consegui Belezinha Beleza Passei a parte 2 Agora tem que ir pra parte 3 Tá ligado? Vamos ver então O que é parte 3 aqui Prova de sobreviver e ataque a Peace of Witch O que é Peace of Witch, mano? Witch, mano Tipo, prova sua Tipo, sua sobrevivência Estão atacada por um Mano, eu não sei o que é isso De verdade Eu não sei o que é o Witch, velho Deixa eu Pô, deixa eu Pô, deixa eu ver o meu celular O que é isso, mano? O que é isso? Eu não faço ideia Calma aí Tradutor Peace É pedaço de alguma coisa Tá ligado? O que é o Witch? Ah, é trigo, mano Caramba Ah, então eu já não sei o que dá pra fazer, mano Vou fazer isso daqui, ó Com o Boninville que a gente acabou de coisar Aqui, ó Já pegamos aqui o negocinho Faz aqui, ó Uma inchadinha aqui, ó Zica Aqui, ó Põe isso daqui aqui Beleza Pega isso daqui Põe aqui do lado Tá ligado? Pega isso daqui Beleza A gente Cava aqui Coloca isso daqui Coloca aqui Tum, tum Tum E pegamos um pedaço de trigo aqui, ó Pegamos um pedacinho de trigo aqui, ó E tem que fazer o que? Beleza Beleza Congrelation Você passou no exame de trigo aí Agora eu sou um gueninha Moleque Agora eu sou um gueninha Vamos ver a próxima missãozinha aqui Que vão, eles vão dar pra gente, né? The gueninha exames acabaram Beleza Caramba, calma aí Ah, eu sou o Wolfo Zumaque Ah, mano Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Beleza Ah, então os dois anos acabaram Beleza Ah, o Sasuke já passou O Neiji Eu passei, tá ligado? Ah, a Sakura O Shikamara Tentei A Inu, o Kiba O Shina, a Renata O Akili e o Choji, tá ligado? É, isso é isso Good luck everyone Ah, vocês vão agora receber uma bandana Bandeira Alguma coisa do tipo Ah, o Naruto Ah, what about Não, eu não sou o Naruto Zumaque Eu sou o Wolfo Zumaque, tá ligado? O Naruto não passou, velho Olha lá Desculpa, Naruto Vamos falar disso depois Ah, é O resto, tá ligado? Para ver agora Que eu sou o Genin O Naruto não passou, velho Coitado, tio Coitado, mano Caramba Tadinho do Naruto, velho Ah, Forming of a Team 7 Beleza Hiruzen We are Vamos dividir, tá ligado? Ah, ele tá dividindo nos times, tá ligado? Tá Tipo 9, tá ligado? Your team Capitão Negite tem Beleza Ele tá dividindo nos times, tá ligado? Os times lá do negócio E acho que eu vou ser do time 7, tá ligado? New York Please To meet you Don't sit Off Sasuke, Uchiha O Alfonso Mark E Sakura Haruno Aí a Sakura ficou mó feliz, tá ligado? Que tá no time do Sasuke Aí não vai ficar brava, tá ligado? Bem coisa de Naruto clássico mesmo, tá ligado? E Basicamente eu sou o Naruto realmente, tá ligado? Beleza, velho O Sasuke não ligou muito pra ela, tá ligado? Tá, então o nosso capitão do nosso time é o Kakashi, tá ligado? E ele tá falando ali que as nossas primeiras missões vão começar amanhã Então, velho A partir de amanhã, galerinha O negócio vai ficar louco, hein? Então, meu Eu vou acabar esse episódio por aqui E a partir de amanhã, mano A gente vai começar os nossos exames com o Kakashi Com a Sakura E com o Sasuke, velho Então, eu espero que vocês tenham curtido aí E deixem o like aí embaixo Porque é muito importante mesmo, beleza? Se inscrevam no canal Se não for inscrito Se inscrevam lá no Twitter No Instagram No Snapchat, beleza? Então é isso aí Valeu Falou E tchau